Sexta-feira Eu desço a ladeira E vou curtir, curtir uma regueira Com bons amigos, dançar, me divertir A vibração é positiva, é verdadeira Sexta-feira Eu desço a ladeira E vou curtir, curtir uma regueira Com bons amigos, dançar, me divertir A vibração é positiva, é verdadeira Ei, DJ, toque o nosso som B.J. Alex Pedra 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 Mas não se esqueça de rolar um som de Bob Que nos deixou seus ideais Suas ideias, mensagens de paz Que nos mostrou toda a verdade Que o reggae prega a paz e a igualdade Que nos deixou seus ideais Suas ideias, mensagens de paz Que nos mostrou toda a verdade O reggae prega a paz e a igualdade Sexta-feira Eu desço a ladeira E vou curtir Uma regueira Com bons amigos, dançar, me divertir A vibração é positiva, é verdadeira Sexta-feira Eu desço a ladeira E vou curtir Uma regueira Com bons amigos, dançar, me divertir A vibração é positiva, é verdadeira B.J. toque o nosso som The Gladiators B.J. Alex Pedra B.J. Alex Pedra B.J. Alex Pedra B.J. o Jacob Mas não se esqueça de rolar um som de Bob Que nos deixou seus ideais Suas ideias, mensagens de paz Que nos mostrou toda a verdade O reggae prega a paz e a igualdade O reggae prega a paz e a igualdade Sexta-feira Sexta-feira Eu desço a ladeira E vou curtir Uma regueira Com bons amigos, dançar, me divertir A vibração é positiva, é verdadeira Sexta-feira Eu desço a ladeira E vou curtir Uma regueira Com bons amigos, dançar, me divertir A vibração é positiva, é verdadeira E vou curtir E vou curtir A vibração é positiva, é verdadeira Com bons amigos, dançar, me divertir